O que é que o senhor tem que alinhar? Pode ver aí. Major, Sargento Ana Carolina, comandante do policiamento da unidade, apresenta para o senhor o dispositivo formado e solicita autorização para o lançamento da Operação Filhas de Minas. Ana Carolina, bom dia, autorização concedida e parabéns a todos os policiais que fazem parte da Polícia Militar pela inclusão nesta data de hoje. Agradeço, senhor. Atenção ao dispositivo, para o lançamento da Operação Filhas de Minas. Embarcar!